Bora fazer um lanchinho delicioso? Hoje você vai aprender a preparar um chips de banana verde. Dá pra fazer doce e também salgado. Crocante, sequinho e delicioso. Muito crocante. Se você nunca experimentou, vai ter que experimentar pra depois deixar aqui o seu comentário. Fica uma delícia e eu tenho certeza que você vai amar. A criançada também vai amar. Gente, a banana verde, ela é maravilhosa. Tá bom? Pra começar a nossa receita, vamos precisar de banana verde, tá? Gente, eu ganhei duas pencas de banana verde. E aí pensei assim, se eu deixar pra madurar, vai demorar tanto tempo. Porque ela tá bem verde mesmo, não tá nem de vez. E essa é uma banana orgânica, que foi tirada do quintal. Então, ela demora muito tempo pra amadurecer. Então, resolvi trazer pra vocês duas receitas. Essa de hoje, que eu tô ensinando pra vocês, como fazer os chips de banana verde. É simples. Você vai descascar a banana verde. E vai cortar ela, fatiar naquele descascadorzinho de verduras, pra ela sair bem redondinha, com a rodelinha bem fininha, tá? Dá pra cortar na faca também, mas é um pouquinho mais trabalhoso. E também vai sair um pouquinho mais grossa os discos de chips, tá? Então, usa um ralinho desse daí, ó, super simples. Se você não tiver, você pode comprar uns 10, 12 reais, pra você fazer os seus chips de banana verde. Então, vai descascar, ralar todas as bananas. E a gente já vai colocar o óleo pra esquentar. Então, gente, aqui mais ou menos eu fiz com 10 bananas, tá? O óleo já tá quente. E eu vou começar a fazer a fritura. O ideal é que você frite aos poucos, tá bom? Pra que ela fique bem fritinha. Cuidado pra não passar do ponto e acabar queimando demais, tá certo? Quando perceber que ela ficou douradinha pelas bordas, ó. Observa, tá bem sequinha, já começa a tirar, tá? Eu vou fazer ela salgada e doce. Então, o doce eu misturei um pouco de canela em pó, com um pouquinho de açúcar, misturo. E cada vez que eu for tirando e colocando num papel toalha, eu vou polvilhando um pouco desse açúcar com a canela, tá certo? Coloca aí pra escorrer num papel toalha e vai fritando. Então, gente, eu vou terminar de fritar. Na próxima que eu for fritar, eu vou polvilhar um pouquinho de sal. Então, eu resolvi fazer um pouco doce e um pouco salgada. É uma delícia, gente. Faz aí, depois volta aqui e me conta, tá? Se você é novo por aqui, te convido para você se inscrever no canal. E ativar também o sininho pra receber notificações, tá bom? Sempre trazendo uma receitinha aqui pra vocês. Aproveita e deixa aí pra mim nos comentários. Você já experimentou os chips de banana verde? Prefere doce ou salgada? Conta pra mim. Se você ainda não experimentou, não perde a oportunidade, tá bom? Assim que você tiver a oportunidade, faz aí na casa de vocês. Você vai ver que é uma delícia. E no próximo vídeo, eu vou te ensinar como preparar a biomassa da banana verde. É um suplemento natural. Excelente pra quem tá sofrendo com depressão, tá? Então, fica comigo. Não deixe de acompanhar o canal. Já verifica se o sininho está ativado. No meu e-book, você também encontra essa receita, entre outras. Como receita de chás e xarope pra você ter aí de cabeceira. Pra adquirir o meu e-book é simples. É só clicar no primeiro link. Está na descrição desse vídeo. Você vai ser direcionado a uma página pra adquirir o seu, tá bom? Vou finalizar aqui a fritura. Agora eu tô fazendo pra colocar com um pouquinho de sal. Então, polvilha um pouquinho de sal. E já está pronto. Vou voltar agora pra mostrar pra vocês a crocância que fica. Esses chips de banana verde. Aqui em casa, todo mundo gosta. Gente, olha o resultado dos chips de banana verde. Eu separei. Fiz um pouco com açúcar e canela. E um outro tanto só com sal. Ó. Fica uma delícia. Fica uma delícia. Super sequinha. Fica crocante. Hum! 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 Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima receita! Obrigado.